Música Meninas, chegou a hora de colocar o bronzeado em dia, colocar o protetor e partir o praia! Música Eu sou do que esquivar e a praia pra relaxar, por isso eu defendo o relax total! Biquíni, um bom protetor solar e chinelinho são os itens que não podem faltar na produção, na minha opinião! E os chinelinhos de dedos são os meus favoritos pra um dia leve na praia, na piscina, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha, sabe? Corta! Eu tenho vários chinelinhos, mas eu vou mostrar pra vocês as minhas aquisições mais recentes, certo? Inclusive, tem alguns que eu ainda nem usei, porque eu tô estáveis aguardando férias! Entre os chinelinhos de dedos, meus favoritos são os com printes fofinhos, como essa Ipanema aqui, com printes de pinguimzinho super fofa! Eu também adoro essa aqui, que tá um super achadinho, com printes de unzinha, preto com verde, super fashionista, também da Ipanema, e ainda vem com a cartelinha de adesivo pra unha aqui, imitando a estampinha da sandália! Eu adoro a linha de sandalinhas da Zaki! Essa daqui é a minha favorita, a Intense Fun, toda listradinha! Além de ser mega fofa, ela também é muito confortável! Outra que eu também não dispenso nos dias de calor, é essa Zaki aqui, com detalhe de florzinha aqui, e na estampa! Por isso que ela se chama Zaki Fresh Flower! Super fofinha, né? Eu adoro essa sandália! Aí eu não podia deixar de mostrar pra vocês, um achadinho que eu peguei lá na Sposend, que são esses chinelinhos da Ipanema, que além de vir com a Necessaire, vem com frases super divertidas, como Minha mãe me deu a luz e eu tô brilhando até hoje! Comece o dia com o pé direito! É isso, meninas! Contem pra gente o que vocês acharam dos meus chinelinhos, dos meus achadinhos de hoje, tá? Semana que vem a gente volta com mais dicas! Ah, mas também não deixem de passar na fanpage da Sposend e dá uma conferida nas novidades, que tem séries super legais pra vocês participarem por lá no nosso Facebook! Até semana que vem!